Era alta madrugada Um ladrão no escuro Me encostando contra o muro Um ladrão pra me assaltar Com a evóvel no pescoço Ainda expliquei pro moço Tenho um filho pra criar Sou arrimo de família Leva tudo, me humilha Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Ave Maria Mas o homem sem piedade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Implorei por salvação Elevei meu pensamento E descobri nesse momento O que é ter religião Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu Minha vista escureceu E o bandido desmolhou E morreu, não teve jeito Uma flecha no peito Uma flecha no peito Sem saber quem atirou Nessa hora a gente grita Berra, chora e acredita Que o milagre aconteceu De joelho na calçada De joelho na calçada Perguntei com voz cansada Quem será que me atendeu Quem será que me atendeu Ave Maria Aleluia Ave Maria Já estava amanhecendo A alegria Me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Beijo ao santo de passagem Não me toque nas imagens Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia